Aí eu vou, pronto. Ó, em cima tudo vazio, peraí. Peraí. Tá onde? Aqui? Foi com baixo, desce aí. Parece que tem caveira. Parece que tem caveira aqui comigo. Não sei aonde, mas tem. Ó lá, caveira tá lá em cima. Vem, bora. Acionando o código. Fica marcando escada. Ela tava em cima... Qual parte de cima ela tava? Peraí. Peguei caveira. Tô avançando, avançando pra vocês. Tô fechando aqui. Quebra aqui, Zac. Consegue quebra aqui? Aí, consegui. Aí, da onde? Deu, tuas costas, Zac. Tuas costas, Zac. Ah não, foi laser na recepção. Aí, tu esquerda, esquerda, esquerda. Tuas costas agora. Tô direita. Pegou bem, tia. Só falta vigilo. Aí, tô direita, Zac. Tem laser na tua direita aí, ó. Aqui? Não, porra, mas... Naquela salinha de... Sala de Incepção, porra. Aí, ali, ali, ó. Tô travado. Olha onde tá aí as balas aí, porra. Tá aí dentro, ó. Ah. Não, eu tô... Tô ferrado aí. Tá plantando, tá plantando. Tá lá lá. Boa, volta. Aí, relaxa. Fica... Fica marcando aí. Jogon, tu tem drone lá dentro ou não? Não. Peguei. Boa, só falta vigilo. Vigilo tá aí perto. Olha, olha meu drone. Boa. Fica eliminado, hein? Boa. Boa. Ah, mano. O Bataté ali no vídeo não sabia que ele tava ali dentro. Não, ele tava ali o tempo todo. Onde é que ele matou ele. Exato. O planta salvou, hein? Boa bala. Ah, tocou tudo. Acabou a bala. Tocou, você deve recuperar o desativador. Tem uma gente aí, não? É. Vai, tem um Legion aqui. O desativador está seguro agora. Obtendo acesso às imagens deles. Conseguimos seus dados. É um nerd, né? Ah, droga, droga. Oi, Bettini, lá em cima, lá em cima. O time de você, Bettini. Tá, tá. O sapo tá fechado. Tive o inimigo sobrevivente. O que você, Bettini? Tive o inimigo sobrevivente. Tive o inimigo sobrevivente. Tive o inimigo sobrevivente. Tive o inimigo sobrevivente. Tô, 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 tô. Cover, cover. Boa, pai. Demorou pro cara dar problema. Ah, nossa, derrubei o cara lá. Não tem problema. Ah, não, não. Preciso recarregar. Ela. Que plot, hein, caralho. Boa. Boa, boa. 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 Boa, bom. Boa. Joe, caralho- Boa. Na hora de ver oDS Legenda Adriana Zanotto